Olá, tudo bem? Estamos na última aula aqui da sessão 4, onde vamos criar um módulo personalizado. O que é um módulo? Um arquivo que contém as definições de um programa, ou seja, funções, método, classe, e esse programa vai ser utilizado em outro programa, em Python. Muitas vezes vai ser utilizado na criação de rotina de dados aqui no Python. E eu vou mostrar também alguns detalhes que são importantes. Por exemplo, existem funções que você não quer que apareça para o usuário, você quer que apareça somente uma função mestra. Por exemplo, aqui no desafio, existe calcular calor, calcular massa e volume, coletar dados, mas você quer somente que o usuário visualize o sistema caldeira. E este daqui fique oculto para o usuário. Como fazer isso? É o que eu vou mostrar nesta aula também. Eu quero levar em consideração módulos que vocês já usaram bastante. Módulos é a biblioteca NumPy, é a biblioteca Math, o Matplotlib. Tudo isso é módulos internos do Python. E aqui a aula vai ser focada na criação de um módulo. Então, vamos criar um arquivo aqui, Python. Vamos renomear para um nome. O nome que vamos colocar aqui é importante, porque é o que vai definir o import. Então, vamos chamar de teste. Certo? Teste. E aqui dentro vamos colocar todas as definições. E as bibliotecas que utilizamos para essas funções. Então, temos aqui, eu vou utilizar o exemplo do gráfico. E eu quero que você utilize o desafio para a criação do módulo do desafio. Tudo bem? Existe aqui, ó. Todo o gráfico, uma docstream, está tudo certo. Então, vamos aqui copiar e colar. Nele, estamos utilizando duas bibliotecas. Então, é preciso, não esqueça de importar as bibliotecas aqui neste arquivo. No caso, é matplotlib.pyplot. E apelidamos de plt e a biblioteca NumPy. Certo? Aqui, tudo bem. Agora, como que você oculta uma definição? Você vai colocar underscore, underscore. Fazendo isso, o Python já vai entender que esta definição é privada. E eu vou mostrar aqui, quando utilizarmos, quando aplicarmos a este módulo. Só preciso fazer uma pequena alteração aqui. E pronto. Nosso arquivo está pronto para ser utilizado. Precisamos baixar em uma extensão específica. E esta extensão específica é o arquivo .py. Vamos baixar. O Chrome vai falar que é um arquivo que pode danificar o seu computador, mas não tem problema. Mantém para baixar. Eu vou utilizar outra IDE para mostrar que funciona os módulos. Mas você pode testar aí no seu Jupyter, ou na IDE da sua preferência. Está carregando aqui. Vamos carregar. Criar um arquivo aqui. Teste. Módulo. Perfeito. Vamos carregar no diretório este arquivo aqui. Então, vou carregar teste.py. Como que eu vou fazer o import disso tudo aqui? Simplesmente é como se fosse chamar uma biblioteca. Biblioteca teste. Rodando isso daqui. Escrevendo teste. Quando queremos calcular o logaritmo. Utilizamos a biblioteca math. Escrevemos math. Ponto. A partir deste momento, ele ocultou a função editar gráfico e apareceu somente a função plotar gráfico. Certo? Se apertar no Shift Tab, vai aparecer o DocString. Olha a importância do DocString. Ele está informando ao usuário do que se trata. Aqui ficou salvo este coeficiente. Não deveria ter alterado aqui. Vamos fazer isso rapidamente. Vamos fazer isso rapidamente. Vamos fazer isso aqui rapidamente. Vamos baixar um novo arquivo. Opa! Baixamos o arquivo errado, certo? Este arquivo aqui é o correto. O arquivo teste. Vamos salvar e baixar este arquivo. Só que eu vou ter que criar um novo, porque ele salvou na memória tudo isso daqui. Vou ter que criar um novo arquivo aqui, ou senão vai dar problema. Teste. Inclusive, quando você quiser fazer alguma alteração no seu arquivo .py, você vai ter que ou reiniciar o sistema ou criar um novo diretório, porque ele vai salvar na memória este arquivo teste e vai gerar problemas no arquivo. Porque ele vai manter o arquivo antigo carregado. Aqui eu vou fazer um rename, só para colocar teste. E vamos importar. Teste. Carregou. Help. Vamos carregar teste. Plotar gráfico. Vamos rodar. Ok. Agora está da forma correta a função. E vamos testar. Vamos testar. Ele atribuindo valores nos seus parâmetros. Apertando o shift tab também temos a informação. Então, um e dois. Olha aqui. Rodou normalmente. Eu quero mostrar também nesta aula, outra forma de você importar. Inclusive para as bibliotecas internas. Eu quero importar somente uma função. Você pode fazer desta maneira aqui também. Pronto. O nome do arquivo. Caso teste. E eu quero importar somente a função plotar gráfico. Então, import plotar gráfico. Aí, qual é a diferença? A diferença está aqui. Não precisamos escrever teste. Para carregar a função. Aqui tem que rodar. Certo? Se eu retirar teste agora, vai rodar normalmente. Inclusive uma biblioteca interna. Temos aqui. From. From. Math. Math. Eu quero importar. Importar somente pi. Ou seja, eu não preciso escrever mais math para carregar o valor de pi. Agora é só o valor de pi. Viu só? Então, esta foi a aula de módulos. Você aprendeu como ocultar definições. Você aprendeu a importar somente uma definição. Se eu quisesse mais uma aqui. Eu quero importar pi e Euler. Desta maneira, olha só. Opa. Se eu carregar Euler, não preciso escrever math.e. Então, você aprendeu essa maneira de importar módulos. E também aprendeu a construir um módulo personalizado. Então, na próxima aula, vamos abordar um novo tema. Então, te vejo. Nela.